Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Boletim Semanal, aquele onde você sai bem informado com o que está acontecendo aqui na Diocese de Crato. Vamos nessa agenda aí! Iniciamos a nossa edição de hoje com o convite para a Comunidade Paroquial do Sagrado Coração de Jesus em Palestina do Cariri. Hoje, a partir das seis e meia da noite, acontece a Via Sacra Ensenada em frente à Capela São Francisco. Participem! E a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, agora em Juazeiro do Norte, conhecida como a Igreja dos Salesianos promove também hoje, às sete e meia da noite, a Via Sacra da Juventude. Amanhã é dia 24 de março e, à meia-noite, tem o tradicional corte do bolo em homenagem ao aniversário do Padre Cícero Romão Batista, que completaria 174 anos. Toda a programação desde o dia de festa, você confere acessando o site da Basílica Nossa Senhora das Dores que aparece aqui no vídeo. Domingo, a Igreja celebra a Solenidade de Ramos. A gente aproveita para lembrar a importância desta celebração que abre a Semana Santa. Na Sé Catedral, em Crato, a missa começa às 4 horas da tarde com a benção dos Ramos no Santuário Eucarístico. Procure a Secretaria da sua Paróquia para se informar sobre os horários das celebrações destes dias, que nos preparam para celebrar bem a Páscoa do Senhor. No domingo, também acontece a Coleta Nacional da Solidariedade, que é um gesto concreto da Campanha da Fraternidade. As doações financeiras realizadas pelos fiéis neste dia farão parte dos Fundos Nacional e Diocesanos de Solidariedade. Ano passado, a coleta ajudou nove projetos aqui na Diocese de Crato. Agora um convite para quem quiser unir a experiência de oração da Via Sacra à arte. Neste domingo, a Praça da Sé Catedral recebe a peça O Alto da Paixão de Cristo, a partir das sete e meia da noite. E na próxima terça-feira, às sete da noite, acontece em Crato a procissão do encontro. As mulheres saem da paróquia Nossa Senhora de Fátima com a imagem da Virgem das Dores, enquanto os homens partem do Santuário Eucarístico, levando a imagem do Senhor dos Passos. O encontro das duas imagens acontece na Catedral. Essa procissão recorda aos fiéis o momento em que os olhares de Maria e de seu filho Jesus se cruzam durante a caminhada até o Calvário. Por falar em Catedral, na próxima quinta-feira, às oito horas da manhã, tem a Missa dos Santos Olhos, ou a Missa do Crisma. Esses dois nomes vêm da bênção dos Olhos do Crisma, dos Enfermos e dos Catecúmenos, que acontece durante a celebração. Nela, todos os padres da Diocese também realizam a renovação das promessas sacerdotais. Ainda na quinta-feira, a Missa da Ceia do Senhor, com o rito do Lava Pés, é rezada na Catedral às quatro horas da tarde. É importante a nossa participação, a sua participação em sua paróquia, porque a partir deste dia, a Igreja inicia o Tríduo Pascal. Chegamos ao final da nossa edição de hoje, mas não se preocupe, porque próxima sexta-feira estaremos de volta. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma